Tá querendo comprar o mangá de One Piece? Então clica no primeiro link da descrição ou no link do comentário fixado. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Hoje vamos falar sobre o sucesso estrondoso que tá sendo One Piece na Netflix. Isso não é pouca coisa porque todo mundo sabe que a adaptação de anime normalmente é um troço que não dá certo. Tava todo mundo tenso se essa adaptação iria ser algo bom ou algo ruim. Até porque é o seguinte, o pessoal não tá lembrando que o estúdio que ficou responsável por fazer a adaptação de One Piece na Netflix é o mesmo estúdio que ficou responsável por fazer a adaptação de Cowboy Bebop também na Netflix. É o mesmo estúdio. É o Tomorrow Studios. E a gente sabe que Cowboy Bebop na Netflix foi uma negação, foi uma total descaracterização do seriado original. O pessoal simplesmente deixou de lado, foi um completo fracasso. E aí o estúdio voltou atrás da concepção deles de como é que deve ser uma adaptação e falaram olha, a gente vai seguir o material original. O pessoal não quer um negócio diferente, o pessoal não quer uma reinterpretação, modernização completa da obra original. O pessoal quer a obra original. E nesse sentido, é muito legal a gente ver o estúdio entendendo o que é que o fã realmente quer e dando braço a torcer de que eles estavam errados na concepção de como é que deve ser uma adaptação para live action de coisas que as pessoas já estão muito acostumadas a amarem há muito tempo. Então, em primeiro lugar, a adaptação foi bem sucedida. Eu sei que tem gente que tá gostando mais, gente que tá gostando menos. Mas, no geral, o fã de One Piece consegue ver o seriado original, a obra original, sendo representada na adaptação da Netflix. Assim, obviamente, tem adaptações, tem coisa que tem que mudar. Mas, digamos que existe o suficiente da obra original na adaptação da Netflix que faz com que o fã, que permite que o fã goste daquilo que ele tá vendo. Então, a primeira coisa que eu queria falar era isso. O mesmo estúdio que fez com o Bobbob, fez One Piece e conseguiu dar a volta por cima. É por isso que o pessoal fala, quando você fracassa, quando você erra, não quer dizer que tá tudo acabado pra você. Você pode dar a volta por cima, você pode aprender com seus erros e o Tomorrow Studio aprendeu com os erros. Mas, bora pra o que realmente importa. A avaliação de One Piece da Netflix no Rotten Tomatoes tá nada mais, nada menos, do que 96% de aprovação da audiência. Quer dizer, do pessoal que realmente tá pagando a Netflix e tá assistindo esse negócio. São milhares de avaliações, mais de 10 mil avaliações. Então, quer dizer que é um número que se sustenta, é um número que realmente representa aquilo que os fãs estão sentindo. E, obviamente, a maioria dos fãs tá realmente gostando do que a Netflix acabou fazendo. Parabéns pra Netflix. Aqui na avaliação dos críticos tá em 83%, mas ninguém liga pra avaliação de crítico. O que importa mesmo é a avaliação da audiência, a avaliação de quem tá pagando a assinatura na Netflix. É a avaliação de quem realmente importa. A gente pode ver que não foram tantos críticos assim que fizeram review, apenas 42%. Mas 83% é bom, viu? Quem assistiu o meu review aqui no canal sobre a série da Netflix, eu dei uma nota de mais ou menos 7 como fã e 6, 6,5 como uma pessoa que não conhece nada de One Piece. Quer dizer, aí eu tenho que dar o meu braço a torcer. Eu achei que o seriado conseguiu o mínimo suficiente pra agradar o pessoal e seguir pra segunda temporada. Mas, na verdade, foi muito mais do que isso. O pessoal gostou de One Piece na Netflix. A Netflix conseguiu mudar o jogo. Finalmente o pessoal tá entendendo como é que faz a adaptação. De anime. E a gente sabe que isso vai abrir a porta pra muito mais coisa. Mas não para por aí. A cereja do bolo é que One Piece não apenas agradou os fãs. One Piece não apenas conseguiu ser uma adaptação aceitável. Uma adaptação que funcionou. Mas One Piece também é um fenômeno pelos próprios padrões da Netflix. One Piece conseguiu nada mais nada menos do que bater o recorde de Vandinha. E de Stranger Things, a quarta temporada, ele conseguiu ficar na primeira semana em alta em 84 países. Conseguiu ficar como o seriado mais assistido em 84 países. Enquanto essas duas produções, Vandinha e Stranger Things, ficaram apenas em alta em 83 países. Quer dizer, One Piece é sucesso. E eu fico muito feliz de ver isso. Porque significa que a Netflix, obviamente, vai investir mais no projeto. Significa que a Netflix provavelmente vai assinar uma segunda temporada. Vai contratar uma segunda temporada, uma terceira temporada. E vai botar mais dinheiro no projeto. Porque pra mim foi o que faltou no seriado. Mais dinheiro pra melhores efeitos especiais e mais episódios. Eu achei que oito episódios ficou apertado, ficou curto. Não deu pra dar carga dramática para certos eventos que acontecem no anime. Então, tendo mais tempo, tendo mais dinheiro, tendo mais efeitos especiais. Pra mim, One Piece fica beleza. Mas é isso aí que vem a segunda temporada de One Piece. Que o pessoal se empolgue e faça um seriado que seja cada vez mais próximo da obra original. E com efeitos especiais cada vez melhores. É isso aí, pessoal. Ficando por aqui. Diga o que você tá pensando, o que você achou do seriado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Aquele abraço. Tchau. Fui.